Hey! 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 Uma da manhã um topo, um brilho no olhar Duas da manhã dois dedos de magia Às duas por três quem sabe onde esperar parar Quatro da manhã caindo um luar de lua lindo Uma gota a mais e o chão irá fugindo Uma da manhã, hey! Vai bom! Duas da manhã, vai bom! Já três da manhã, hey! Vai bom! Quatro da manhã, vai bom! Cinco da manhã, hey! Vai bom! Já seis da manhã, vai bom! Sete da manhã, hey! Vai bom! Oito da manhã, vai bom! Quatro da manhã, para dois Sem saber onde virá depois Vem bom! Cinco da manhã, ai sim coração sigo Oito das seis e meia de loucura Sete da manhã, ouvindo um disco antigo Hoje é o primeiro dia No resto da vida No resto da vida São horas da noite e já não há saída Uma da manhã, hey! Vai bom! Duas da manhã, vai bom! Já três da manhã, hey! Vai bom! Quatro da manhã, vai bom! Cinco da manhã, hey! Vai bom! Já três da manhã, hey! Vai bom! Sete da manhã, hey! Vai bom! Oito da manhã, vai bom! Quatro da manhã, para dois Sem saber onde virá depois Um da manhã, hey! Vai bom! Duas da manhã, vai bom! Jatos da manhã, hey! Vai bom! Quatro da manhã, vai bom! Cinco da manhã, hey! Vai bom! Jatos da manhã, hey! Vai bom! Sete da manhã, hey! Vai bom! Oito da manhã, vai bom! Canta da manhã, para dois Sem saber o que virá depois Bem bom, é!